Desde o momento da tragédia, a administração pública tem recebido bastante doações, inclusive muitas roupas. E desde ontem a administração informa o seguinte, que no momento, agora, está recebendo doações de produtos mais específicos para as vítimas dessa tragédia, como materiais de limpezas, móveis, utensílios, coisas que essas pessoas vão precisar para poder usar nas casas para onde elas serão encaminhadas. Que no momento, a quantidade de roupas que foram doadas já está o suficiente. Para mais informações sobre essas doações que são mais necessárias no momento, os interessados podem ligar para 993863982 ou 991993966DDDDE31 e podem entrar em contato, então, nesses números que a pessoa vai ter mais informações sobre, né, perguntar qual é a necessidade maior dessas famílias. Eu volto com você aí nos estúdios, Nico. Muito obrigado, Gisele, por sua informação. Deixa o número na tela aí, gente. Vou repetir aqui. Muito legal a Gisele estar passando essa informação para a gente, né, porque tem muita gente que gosta de ajudar. Aliás, não é só gostar, né, na atual situação é importante que, além de gostar, que tenha condições de ajudar, né. Doações podem ser feitas no DDD 319-93863982 ou no 319-9199-3966 vai ajudar por uma causa nobríssima. E meus cumprimentos aqui à Prefeitura pela sensatez e a sensibilidade de fazer o cancelamento da festa de virada de ano, que não teria nenhum sentido para Antônio Dias festejar nesse instante. Eu já vi gente criticando na rede social. Mas aí, gente, cada qual que quer festejar, festeja na sua casa, né. O município, enquanto instituição, enquanto um ente público, ele precisa ter responsabilidade. E foi isso que o prefeito demonstrou aí, né, um estado de calamidade, catástrofe. Para que você vai fazer festa, né, se tem famílias aí sofrendo, especialmente essa família, né. Não me sai da mente o vídeo delas comemorando ali, né, antes da ceia ali no Natal e daqui a pouco acontece essa tragédia, né. Parabéns pela sensibilidade e, mais uma vez, renovo meus votos de pesar e também de franca recuperação a essa gente querida de Antônio Dias.